Ultimamente Procura de um teto Abandonando o interior que é um céu aberto Pra se perder no inferno de concreto Eu vou embora lá pra fora minha gente Desse barulho da cidade estou cansado Já não suporto viver na poluição Afinal não sou coicinho pra viver em fumaçado Eu quando vim lá do meu interior Dei cabeçada e entrei em muita fria Trabalhava mais do que burro de carga Comia de noite o que ganhava de dia Tempos atrás eu era gordo e samba e longo Mas na cidade perdi o brilho e a graça Ando mais apertado que rato em guampa E o dia inteiro só respirando fumaça Eu vou embora lá pra fora minha gente Desse barulho da cidade estou cansado Já não suporto viver na poluição Afinal não sou coicinho pra viver em fumaçado Não vejo a hora de voltar lá pro meu pago Sentir o cheiro das lavouras verdejantes Me banhar na água pura da cascata Ouvir o canto das aves a todo instante Cada cidade já não suporto ouvir Dia e noite o barulho de motor Antes que eu fique com a mente poluída Vou novamente morar no interior Eu vou embora lá pra fora minha gente Desse barulho da cidade estou cansado Já não suporto viver na poluição Afinal não sou coicinho pra viver em fumaçado